Segunda, quarta, quinta, nene, sexta-feira, nã-nã-nã, não sei cantar essa música Olá, família! Acabei de sair do banho e agora vou ficar aqui um pouquinho com o Artuzinho pra Jaque fazer algumas coisas, né? Porque é sempre um ajudando o outro, como vocês sabem. O vídeo já foi postado, que a gente tá postando quando a gente tá conseguindo todo dia pela manhã, né? Quando a gente consegue, todo dia às 9 horas a gente tá postando o vídeo pra vocês, tá bom? Talvez a gente só não poste dia domingo, talvez a gente não a gente vai deixar o dia reservado pra família, né? Pra família, pra descansar um pouquinho, pra descansar, né? E aí vamos deixar o domingo aí reservado, tá bom? Mas vamos nessa fazer conteúdo pra vocês, mostrar nosso dia a dia, abrir a nossa vida pra vocês, que a nossa vida é um livro aberto. Então a gente só pede a vocês um pouquinho de paciência, que depois a gente vai fazer mais vlogs em outros lugares, tá bom? E aí a gente vai fazer essa brincadeira aí que vocês estão pedindo tanto aí de... E a água tá febendo do macarrão, tá bem do macarrão. A gente vai fazer essa brincadeira aí que vocês estão pedindo aí de enquete, a gente vai fazer, viu? Pra Jaque escolher qual é o vestido que vai sair e vocês ajudarem, aliás, né? Vocês vão palpitar. Agora, olha só esse rostinho lindo dormindo. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra vocês, gente. Olha só, como tá dormindo. Chega sono, tá bom. Cabequinha aberta, meu bebê. Dormindo, olha. Que delícia. Vou ver se ele fica ali agora no berço, pra não acostumar nos braços, né? Dormiu, vai pro berço. Tchau. Artuzinho já acordou de novo, né? Tem muita gente que fala, Torre, não fica muito com o Artuzinho no colo, não acostuma com o Artuzinho. Mas, gente, realmente, aí ele dorme, a gente bota ele no berço, demora um pouquinho, ele acorda de novo. Eu acho que ele já sabe já o que é dia e o que é noite, né? Ele gosta de ficar um pouquinho no nosso colo, depois ele vai e dorme, aí bota no berço, aí ele acorda, aí vai pro mamar. E depois eu tenho que ficar com ele sacudindo aqui pela casa o tempo todo, até ele ficar calminho. Tem hora que ele fica quieto, ele não dorme, ele fica só observando, só olhando pros lugares, pras coisas, conversando com o papai, ouvindo o papai. Aí depois ele dorme de novo, aí eu não fico com ele no colo, eu boto ele no berço, pra ele entender que não é o tempo todo no colinho. Porque ele é novinho, mas querendo ou não, já tem algumas manhas, né? Muitos bebezinhos já tem manhas, já adquirem manhas. Ele só quer ficar no berço à noite pra dormir. Ele só quer ficar no berço à noite pra dormir. Quero falar, tem muita gente que ainda pergunta do que o Torre trabalha, conta aí, Torre. Quem chegou agora, que é novato no canal. Muita gente aí que é novato no canal, que não viu ainda os vídeos antigos da gente, né? Do que o Torre trabalha. A Torre trabalha de quê? Gente, eu trabalho junto com o Jaque, vendendo roupa. Nós somos sacoleiros, é, sacoleiros. Vendemos roupas, de porta em porta. Tá bom? Tem vezes que a gente não pega aqui, não filma pra vocês. Ah, vocês não tem mais filmado, indo trabalhar, indo vender roupa. Porque, às vezes, é desnecessário. A gente, vamos aqui vender roupa, vamos aqui vender roupa. É meio desnecessário. E tem clientes que não gostam de ser filmada, tá bom? Aí a gente prefere manter a privacidade da cliente. Mas a gente trabalha vendendo roupa, gente. Eu e Jaque, roupa feminina. Quem ainda não conhece, é arroba Infinity Boutique no Instagram. E a página no Facebook é a Infinity Boutique. Pois é isso. Essa é a pergunta também que foi respondida. Eu trabalho junto com o Jaque, tá bom? Ah, por que você não procura um trabalho fixo? Gente, todo trabalho é honesto. Todo trabalho é bem-vindo. E também, eu já tentei procurar emprego fixo, gente. Já tentei sim. Eu estou cursando nível superior administração, tá bom? Travei o curso? Travei. Mas depois eu vou voltar. Por quê? Por causa de algumas condições também financeiras no bolso. Que é eu travei o curso. Mas eu faço administração, gente. Que nível superior em administração. Então, travei o curso por um tempo. Não é fácil arrumar emprego. Muita gente aí sabe disso. Muita gente tem marido desempregado, tá bom? Então, a gente trabalha com as roupas. E as roupas dá para pagar nossas contas. Só que, às vezes, aparecem muitos clientes veacos. Muitos clientes caloteiros. Que se aproveita de boas pessoas. Só que para essas pessoas aí tem a justiça de Deus. E tem também a justiça aqui na terra dos homens. Onde a gente procura as pequenas causas e as delegacias. Só estamos dividindo isso aqui com vocês. Porque o nosso canal não tem mentira. Não tem maquiagem. A gente mostra a realidade e fala para vocês também a realidade. Porque vocês merecem a verdade, tá bom? Então é isso. Continua com a gente aí nesse dia. E desculpa aí o meu desabafo de novo. Que eu não tenho papo da língua não, gente. Olha o cabeludinho ali, ó. Já está indo dormir, né? Já está dormindo? Já está dormindo. Já dormindo? O cabelo está indo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar ele aqui, gente. Atusivo. Dormindo aqui. Gente, a bagunça lá atrás é as roupas, ó. Está vendo lá? Ali as roupas. As malas ali, ó. De roupa. Cheio de roupa ali feminina. Eita! Revirou os olhos. Revirou os olhos. Coisa linda, gente. Meu bebê. Ô, meu bebêzinho lindo. Vai brilhando os olhos. Vou deixar ele aqui dormindo. Aqui, ó, gente. Isso aqui é as nossas roupas. Está vendo? Aqui é pegador. Pegador aqui. Aqui é as malas. Aqui é de roupa. Está cheio de roupa aqui. Feminina. Tanto vestido, blusas, calças. É um monte de coisa aqui que a gente vende, tá bom? Então, só esclarecendo algumas coisas. E esse é mais um daily vlog nosso. A gente ainda está impossibilitado de fazer daily vlogs para vocês na rua, saindo, passeando. Porque o Artuzinho ainda falta tomar as outras vacinas, outras injeções. Então, ele está com baixa imunidade. Se a gente ficar saindo muito com ele, exigindo muito dele, ele pode acabar ficando resfriadinho, pode acabar pegando alguma coisa. Então, somos pais competentes, pais que se preocupam com o bebê, com o bebê, com o bebê Arthur. E a gente não quer ver ele doentinho, né? Molesinho, né, gente? Apesar que quando ele tomar já, quando ele tomar aquelas injeções, ele vai ficar molinho, com febre. A gente já está até imaginando, né, amor? É, teve muita gente que me deu dica também, falando que quando eu for levar ele para tomar vacininha, é para eu dar um remedinho a ele de febre antes de levar. Quando estiver saindo de casa, para evitar que ele tenha febre. Então, obrigada aí pelo toque de vocês. Vocês sempre dando toque bom para eles. A gente sempre lê os comentários de vocês, tá bom, gente? Então, muito obrigado pelo carinho, gente. A gente ama o carinho de vocês. A gente só tem a agradecer a vocês, tá bom? Imensamente. A gente só pede a Deus que derrama bênção na vida de vocês. A gente direto, a gente fica aqui por trás das câmeras aí, Jaque. É, amor, tudo que a gente conquistar, a gente tem que agradecer primeiramente a Deus e agradecer esses inscritos, viu? Porque esses inscritos correm atrás das coisas pela gente, fazem muito pela gente. Tudo, tudo que a gente vier conseguir, tudo que a gente ganhar, tudo, 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 cada detalhe é mérito de vocês, é vocês que estão dando para a gente o presente. Porque se não fossem vocês, a gente não seria nada de canal. Se um dia a gente for abençoado de viver de YouTube, graças a Deus e graças a vocês que vai estar fazendo o nosso sucesso. Mas enquanto isso, nossa renda vem de roupa, tá bom? Você vê, ah, a gente foi no supermercado, a gente comprou isso, a gente comprou aquilo. É de roupa, gente, é de roupa. Porque a gente se arrisca, gente. Tem vezes que a gente sai daqui meia-noite de casa, meia-noite, para ir vender roupa para cliente, porque cliente precisa. E outra coisa, eu esqueci. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci o que eu ia falar. Deu azul. Deu, Brancurão, deu azul. Não, eu ia falar uma coisa muito importante. Isso eu lembro, peraí que eu vou lembrar. Lembrei o que eu ia falar. E outra coisa, eu tenho certeza que a gente vai ganhar algum dinheirinho bom, assim, que vai dar para pagar algumas coisas, vai fazer uma comprinha. Dá para comprar com o espírito. A gente acha que vai sim, porque vocês ajudaram muito e estão ajudando a gente. Então, isso aí que vocês estão fazendo, assistindo os vídeos, assistindo as coisas, está fazendo bem a gente. Então, eu tenho certeza que vai ser um dinheirinho que vai ajudar bastante. Mas a gente vai contar para vocês tudo, tá bom? E a gente vai contar também a complexidade que é para eles somarem tudo, para repassar para um canal. Vamos continuar o vlog, que a gente está batendo um papo aqui sentadinho, mas vamos continuar esse vlog, tá bom? Vamos continuar o dia com a gente. Gente linda. Beijo. Viu o que eu disse, gente? Ele vai para o berço, ele sai. Vai para o berço e volta. Né, meu filho? Olha você aqui, ó. O cabelo está todo bagunçado, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo aqui arrumar o cabelo desse menino. Olha só como faz. Arruma assim. Cabelinho do filhinho. Ponto. Penteou. Ponto. Olha aqui para a câmera de novo, meu bebê. Olha o rostinho. É o cabinho. Oi, gofou tudo. Gofou, meu. Pega o pano. Limpa aqui. Limpa aqui. Gofou. Ei. Ei. Seu gofão. Seu gofão. Seu gofãozinho. Seu gofãozinho. Papai. Um pouco. Boto mesmo. Minha mãe. Minha, meu amor. Vou aqui me ajeitar e pegar ele aqui mais direitinho, tá bom? Vamos nessa. Olha que rostinho lindo. Deixa eu mostrar aqui. Oi, gente. Oi, gente. Olá, meus titios e titias. Eu sou o Artuzinho. O chicletinho. Ah, olha o bagulho. Então, gente, agora eu vou comer, por favor de Deus. Torre tá ali com o Artuzinho, eu vou comer primeiro, depois eu fico com o Artuzinho e ele almoça. Vou mostrar pra vocês o meu almoço hoje, que é sempre simples, não dá pra fazer coisa caprichada, porque eu não tenho tempo, gente, como eu já disse a vocês. Então, vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz aqui pra gente comer, tá bom? Depois eu vou ver se eu consigo lavar meu cabelo, que é complicado vida de mãe, viu? A gente tem tempo de nada, mas não tô reclamando, não, viu, gente? Eu amo ser mãe. Aqui temos um macarrão com coentro, quiabo, coentro e alho, alho e óleo e coentro. Um pouquinho de extrato de tomate. Tá bem saboroso, já experimentei. Tem um arrozinho aqui, é... Alho também, só tem alho nele. Tá bem gostoso, tá? Eu coloquei aqui pra esquentar, porque essa panela é aquela que a gente faz o cuscuz, a vapor, aí eu coloquei nela pra esquentar. E uma carninha frita, um bifezinho frito, bem simples. Então, vou mandar e arê, vou comer. Vamos lá. Aqui o prato de torre. A mãe dele fritou peixe, fritou sardinha, aí trouxe pra gente. E aqui é o meu prato. Então, eu vou almoçar agora. Vamos lá. É bom de morar perto da sogra, sim, porque tudo que ela faz de gostoso, ela traz pra mim, né? Então, vamos comer. Tem um suquinho também de manga, tirado diretamente do quintal. Então, vou almoçar. Vamos lá, papai. Dá banho nesse bebê. Censurado. Não tô mostrando, só tô mostrando as bainhas. Censurado. Tá dobrindo. Não precisa lavar o bebê hoje, que hoje tá meio frio. Vamos, vamos dar banho nesse meninão. Me dá o sabonete. Me dá o sabonete. Pronto. Primeiro na minha mão, porque o sabonete é gelado, né, meu filho? Bora no corpinho dele. Nesse corpinho... Nesse corpinho roliço, gente. Bora. Bora, bora, bora. Oi. Oi, Arthurzinho. Oi, Arthurzinho. Lava no pescoço, lava uma mão, lava outra, lava uma outra, lava uma mão, lava outra. Esse que banho gostoso, mãe. Segunda, quarta, quinta, nene, sexta-feira. Nã, 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 não sei cantar essa música. Pronto, mamãe, agora vamos trocar esse bebê. Vamos vestir a roupinha dele, corre. Olha, o Brasil tomou um da Bélgica e quem veio assistir com a gente é o Arthurzinho. Comigo e com o vovô, assistiu o jogo do Brasil. Olha só como ele tá, gente. Ligado no jogo mesmo, ó. Com a camisa do Brasil aí, a camisa amarela. Aí, ó, vovô assistindo com ele aí. Vovô vai assistir comigo e com o Neto, assistiu o jogo do Brasil. Vamos torcer pra ver que o Brasil vai ganhar. Tá tomando um, né? Qual é o palpite? Vai tomar o quê, rapaz? Ele tá revoltado porque tomou um gol e já tá aqui falando. Vai tomar três desse jeito. Vai tomar três. Não, o meu palpite aí é dois a um, se não for pros pênaltis, né? Dois a um. Arthurzinho, qual é o seu palpite, Arthurzinho? Qual é o seu palpite, papai? Diga aí. É Neto, né? Valeu, meu povo. Eu assisti um jogo do Brasil aqui com o Coroa e com o meu filhão aqui do lado, tá bom? É, meus amores, já que tá ali mais uma vez, amamentando o Arthurzinho. E a gente tá aqui triste, né? Que o nosso Brasil já era. O Brasil já era, vai voltar pra casa, né? Infelizmente, né? Tô dando risada, mas não é de alegria não, né, gente? O Brasil vacilou, a Bélgica jogou melhor mesmo, então a Bélgica levou e vai jogar agora contra a França, né? Já era a Copa pra gente e pro Brasil. Agora é escolher um time pra torcer ou só ficar sabendo depois quem é o campeão do mundo, né? Será que vai ser a França? Que a França tá forte? Tá aí, meus amores, nossa rotina hoje foi bem simples, mas pra não deixar vocês sem vídeo, pra não deixar vocês sem um pouquinho da gente. Então a gente fez esse conteúdo bem simples mesmo pra vocês, pra vocês não ficarem um dia sem a gente. Então, amamos vocês, muito obrigada pelo carinho de vocês. Arthurzinho tá aqui, como sempre, mamando. Esse menino, eu nunca vi um negócio desse, né? Ele mama demais. Mas é bom que tá ficando gordinho, nossa bolinha. Então é isso, muito obrigada pelo carinho. Continue comentando, curtindo nossos vídeos. Se inscreva que é novo aqui, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. Meus amores, para tudo. Deixa eu dar um avisozinho pra minha mamãe, que hoje, dia 6 de julho, é aniversário dela, da minha rainha. Quero dizer que eu te amo muito, mãe. Agradecer a senhora por tudo que a senhora tem feito na minha vida, desde quando eu nasci. Sempre esteve ao meu lado, cuidando de mim, me dando carinho, muito amor e cuida até hoje. Então, quero dizer que eu te amo muito. Eu, Arthurzinho, Anderson, o Torre, que é o nome dele, né? Eu queria mandar um beijão pra minha mãe, dizer que eu amo ela muito. E eu tô abijadinho. Pera aí um pouquinho, tá? Salma, meu amor. Calma, que aqui, perfeito. Então, gente, eu quero dizer a minha mãe que eu amo muito ela. Feliz aniversário, mãe, que Deus te abençoe, que te dê muitos e muitos anos de vida, tá bom? Te amo muito. Beijo, beijo aqui do Arthurzinho, meu beijo e beijo do Torre, viu? Feliz aniversário, Coroa. Beijo, minha sogra. Obrigado por ter botado essa filha linda aí no mundo, viu? Deus te dê muitos anos de vida. Tchau, tchau. Meu Deus, gente, eu não aguento com uma coisa gostosa dessa. A mamãe ama tanto, tanto, que não cabe no peito, não cabe no coração. Transborda esse amor. Que coisa gostosa pra essa mãozinha, dormindo segurando as mãozinhas. Beijo, titia. Então é isso, titias, eu estou com muita preguiça hoje. Hoje é sexta-feira, eu não sei se eu acordo ou não. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, dormindo, tá bom? Então, beijo pra vocês, titias e titias. Amamos vocês. Beijo. Olá, minhas titias. Eu estou aqui na poltrona do meu papai. A mamãe não resiste essa coisa gostosa, cheia de dobra. E quis mostrar pra vocês, titias. Um beijo, titias. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês.